Muito bem, estamos de volta a 12 horas e 34 minutos. Olha, uma notícia que caiu como uma bomba e que mexe com as finanças dos municípios sergipanos. Desde a semana passada, os gestores estão pressionando o governo do Estado. É que, segundo um levantamento feito por parlamentares da oposição junto ao Tribunal de Contas, há cinco anos, o repasse do percentual sobre o ICMS vem sendo feito de forma irregular e, em alguns casos, com retenção de até 25% dos recursos. O montante, acredite, pode chegar a R$ 80 milhões, a menos, nos cofres dos municípios. Os prefeitos estão de pires na mão e prometem até ações judiciais para pôr a mão nesta bufunfa. Aqui comigo está o assessor jurídico da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, advogado Jorge Teles. Satisfação conhecê-lo, Jorge. Bem-vindo ao Balanço Geral Sergipe. Seria a apropriação indébita, podemos dizer assim? Com certeza. Após uma representação feita pelo deputado Estadual Geógio Passos, junto ao Tribunal de Contas, que vinha insatisfeito com a oscilação do ICM, anormal, digamos assim, que não respeitavam a ordem lógica, porque nós sabemos que há os meses que a receita sobe, que a receita desce, mas nunca oscilava da forma que estava oscilando. Feita essa representação pelo deputado Geógio Passos, o Tribunal de Contas já apurou, nominalmente, apenas no ano de 2016, uma diferença de repasse de mais de 27 milhões que o Governo do Estado reteve e não repassou para os municípios sergipanos. E mais, somente no mês de janeiro de 2017, já foram mais R$ 1.980.000,00 arrecadados e não repassados para os municípios. O senhor acredita em algo deliberado para isso? Eu não quero acreditar, mas que é um erro que vem reiterado às vezes acontecendo. Nós suspeitamos, inclusive, que nos outros anos, nos últimos cinco anos, também tenha havido a falta de repasse e nós estimamos por alto, porque nós não tivemos acesso ainda a toda a documentação, uma diferença de mais de R$ 70 milhões. É muito dinheiro, minha gente, que deixa que os municípios deixam de receber. Evidentemente que isso causa problemas imensos para os municípios. Com certeza. O país atravessa por uma crise que todos estão enfrentando com serenidade, lutando para, na medida do possível, ofertar o serviço público de qualidade para a população. Quando você retira um montante desse de mais de R$ 70 milhões dos municípios, você está atingindo a base da pirâmide, porque o município é o que realmente existe. O Estado é uma ficção, a União é ficção. O município é que oferta o serviço de educação, o serviço de saúde, é na porta da prefeitura e do prefeito que as pessoas batem para buscar o atendimento dos seus anseios. Então, você retirar um montante desse da base, de quem realmente mantém a nação, você causa um prejuízo imenso. Além disso, você retira dinheiro essencial da saúde, porque 15% desse valor seria aplicado na saúde do município, e você retira dinheiro da educação, porque 25% desse recurso, obrigatoriamente, deveriam ter sido aplicados na educação. Vocês pretendem, de fato, tomar alguma medida jurídica para que se possa reverter essa situação e cobrar aquilo que o Estado, teoricamente, esteja devendo? Com certeza, Tiago. É apurado. Estamos preliminarmente apurando os valores. Vamos requerer ao Banco do Estado de Sergipe, que, em verdade, é o responsável pela arrecadação dos recursos e do repasse ao município. Ele é um mero arrecadador, ele deveria arrecadar até a sexta-feira e, no segundo dia útil da semana seguinte, repassar para os municípios. Ele não está fazendo isso, pelo que foi constatado pelo Tribunal de Contas. E a intenção é que a gente busque as informações, o extrato das contas, que o município é titulado ICMS, não é o Estado, não é o Banese, o titular são os municípios do Estado de Sergipe, o 75. Então, nós vamos requerer os valores dos últimos cinco anos e vamos apurar o valor. De uma forma sintética, o Estado pode ser responsabilizado pelo quê? Com certeza. A arrecadação e falta de repasse é um crime de responsabilidade. O governador está passível de afastamento, o Estado está passível de intervenção. Além disso, é crime contra o sistema financeiro nacional, já que um banco público está arrecadando dinheiro e não está repassando para os municípios. Nitroglicerina pura, isso vai dar ainda muito o que falar e nós vamos aguardar como é que o Estado vai se manifestar em relação a isso, que até agora eles não se manifestaram, né? É, eles já emitiram uma nota para a imprensa reconhecendo que realmente existe a diferença de repasse, que já procurou solucionar no último repasse efetuado na semana passada, já teve um aumento significativo e inesperado após a manifestação dos municípios. Já reconheceram, então? Já reconheceram que há diferença. A gente só precisa discutir agora o montante e a responsabilidade por isso, já que as contas dos municípios ficaram achatadas e sobrecarregadas pela falta desse repasse. Os prefeitos estão cantando aquela musiquinha, né? Quero meu dinheiro, pague, pague meu dinheiro porque as cobranças são muitas e as administrações estão, muitas delas, engessadas sem poder vislumbrar algo melhor nos seus respectivos municípios. Jorge, olha, satisfação conhecê-lo, sempre as ordens e qualquer novidade é só você contar com o Balanço Geral Segipto, tá bom? Com certeza. Muito obrigado pelo espaço e a população do Estado, a população dos municípios agradece. E estaremos de olho acompanhando isso, que isso é muito grave e muito sério, viu? Com certeza. Obrigado, tá?